Comunidade de opinião, tá aí um lugar que era pra ser um lugar onde as pessoas pudessem opinar o que acham, e vida que segue, e esse pelo menos era pra ser o intuito principal da coisa, só que infelizmente não é isso que acontece, porque tem um ser de cabelo verde aí, que se discordam dele, as pessoas tentam arranjar uma briga. Opa meus queridos, Tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Digo e Utopia, tá aí nomes que eu acho que nem preciso explicar muito quem eles são, porque os caras são do mesmo nicho que eu, ambos contam com mais de um milhão de inscritos, e eu pelo menos acredito que a grande maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo deve conhecer os dois. E num contexto e resumo, o Digo recentemente fez um vídeo falando sobre o gato galáctico, de uma maneira bem ácida pra não falar tóxico, dando o ponto de vista dele se a felicidade do gato galáctico em receber um presente NFT foi verdadeiro ou não. O que convenhamos aqui, forçado ou não, foda-se, tá ligado? A que ponto chegamos sobre discutir felicidade genuína ou não. Mas enfim, o Toshi na boa não foi muito com o vídeo do Digo, não concordou muito com o que ele disse, assim como eu particularmente também não fui, porque eu achei que foi desnecessária a forma que o Digo abordou o tema, mas lembrando, o vídeo só foi uma opinião do Digo, e eu como uma pessoa normal, mesmo não concordando, eu respeito e tá tudo bem. Só que o Toshi, ele então decidiu fazer um vídeo explicando o porquê achava que a felicidade do gato galáctico foi genuína, como se fosse um outro lado da moeda. E beleza, fim né? Um deu sua opinião, o outro também, acabou, vida que segue né? Afinal, ambos são canais de opinião e é pra isso que eles têm um canal. Só que adivinhem, não foi tudo paz e amor não, assim como qualquer coisa que acontece na comunidade de opinião, isso daqui não foi diferente. A galera com 100% opinião própria decidiu então deixar os dois criadores um contra o outro, falando que iria acontecer um caos, que era o começo de uma guerra, que oh meu Deus, o Toshi discordou do Digo, ao ponto até mesmo de algumas pessoas xingarem o Toshi por ele simplesmente discordar da opinião do Digo, mano. Tipo, onde é que isso daqui vai parar, mano? Por que, cara? Tipo, puta que pariu, mano, só foram opiniões diferentes, sabe? Parece que ao invés das pessoas terem opiniões próprias e respeitarem opiniões contrárias da sua, uns dependem da opinião do outro pra acharem algo. E se a outra pessoa diz algo diferente, já vão lá hatear o caça-treta como fizeram com o Toshi. Mano, de verdade, do fundo do coração aqui, se o Digo acha forçada a reação do gato galáctico e o Toshi não, e daí, meu irmão, o que isso daqui vai mudar na vida de vocês, tá ligado? Brigar pra isso, arranjar briga pra isso. É a coisa mais merda do Brasil, velho, vocês não tem mais o que fazer, não? Pra que tentar arranjar uma treta onde não tem treta, sabe? O assunto não era sobre o gato galáctico, pra que de gato galáctico foi pra uma briga entre Toshi e Digo, que só literalmente deram visões diferentes da coisa, sabe? Vai nos comentários do vídeo do Utopia, o Toshi deixou bem grandão lá nos comentários fixados. Não existem treta entre eu e o Digo, são opiniões divergentes e somos canais de opinião, é natural. Eu fico me perguntando porque sempre as pessoas querem achar uma briga quando alguém discorda do Digo, velho. Botem na cabeça, o Digo não é nenhuma verdade absoluta. E eu sei que escutar isso vai doer aí no seu coração, mano. Mas ele realmente não é. Infelizmente, eu vejo a grande maioria das pessoas da tal comunidade de opinião tratando como se o Digo fosse intocável e que ninguém pode discordar do mesmo. Sendo que, velho, se tu não concorda, você pode sim discordar. E deve discordar quando achar necessário, e isso tá tudo bem, mano. Não vem me dizer que, oh meu Deus, o tio Sanka é treta ou coisa do tipo. Sendo que não. O Digo é meu amigo, assim como o Toshi também. Eu só tô passando a minha visão sobre tudo. E como as coisas tão saindo fora do controle, mano. O Digo não diz em todo final de vídeo, o meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Por que então muitas pessoas não conseguem entender isso? Botem aí dentro, velho. Em nenhum momento ele fala, oh, é só minha opinião é certa e quem discordar cancela em manas. Nunca foi esse o intuito do Digo, mano. E também nunca foi o intuito do Toshi causar uma briga com o Digo em discordar de um vídeo dele, tá ligado? Porra, eu tô realmente bravo com tudo isso, mano. Tudo bem, o Digo é sim muito coerente, na maioria das vezes ele trata o assunto de uma maneira bem respeitosa. Mas quando alguma pessoa não concordar com ele, não precisa hatear essa pessoa, pô. Discordar é normal e tá tudo bem. Nessa treta toda, tanto o Toshi como o próprio Digo, eles não tão errados. Eles só passaram a visão deles em vídeo, tá ligado? E o errado da história toda é quem quer colocar o criador como uma verdade absoluta. Coisa que o criador de conteúdo não é e nunca vai ser. Eu posso até ir mais além, no mesmo vídeo do Digo sobre o gato, ele fez em formato de vlog. E adivinhe, tão comentando em outros canais de opinião que faz vídeo com câmera, que foi o Digo que criou o formato de vídeo vlog e que o criador que faz vídeo com câmera tá copiando o Digo. Sendo que na boa, eu nem preciso pedir pra parar, hein, porque isso é realmente vergonhoso. O ponto de tudo, desse vídeo em si, respeitem a opinião do outro, mano. Se tu não concorda, tá tudo bem, velho. Não precisa caçar treta, cancelar no Twitter ou coisa assim. Fazendo coisas nesse sentido, só vai descredibilizar sua própria opinião, porque afinal ela vai se transformar em algo ignorante. E me diz aí, você gosta e respeita alguém ignorante? Eu acho que eu sei a sua resposta. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.